Papo de Luta Carlão, agora eu vou te fazer uma pergunta porcentagem, né cara como é que você é o teorema as chances do Brasil faturar 3 milhões eu quero que você diga aí 40, 60 como é que você vê as chances as três grandes chances do Brasil a gente tem capeloja e antidelígia no peso pesado Rauch Manfield e Lois Radzobov nos pesos nos pesos leves e o sapato e o norueguês Martin Hamlet no peso meio pesado então quem quais são as chances, quem é favorito na sua opinião aí, desses três brasileiros, quais são as chances da gente trazer essas três milhas pro Brasil olha, o Capelosa Capelosa só não ganha se também se desligar nada contra o Delija, ele é duro tal, mas o Capelosa já viu já viu quem ele é já sabe como ele é e já então o Capelosa entra como favorito não tenho dúvidas disso o Rauch e o Radzobov é a luta acho que mais equilibrada ali é mais duro o Radzobov é um cara muito duro a gente diga isso de passagem é um cara muito duro ali eu vejo um percentual favorável pro Gringo e o Sapato e o Martin Hamlet cara, é uma luta bem muito equilibrada mas eu acho que o Sapato tem ali o jogo pra ganhar essa luta o Hamlet é durinho tal, é bom até acho que o fato dele ele quase ele lutou né basicamente né o o Mutante deu um chute e se machucou né ele nem lutou tá fresquinho mas eu acho que o Sapato tem ali os predicados tem as ferramentas pra ganhar esse humilhão eu acho que de todos ali dos três brasileiros que estão na final o Rauch é o que tem entra com um certo entra como um azarão tá mas ali lá e cá até mesmo pelo que o Rauch já fez a gente sabe que ele é um cara que foi muito destemido com muita raça com um coração muito grande mas eu acho o Radzobov ele entra com um pequeno favoritismo nessa luta e o Capelosa cara é o mais de todo favorito eu acho que ele já tá com uma das mãos no milhão falta ele se concentrar e fazer o que tem que ser feito pra botar as duas mãos eu daria um percentual ali de 70% ali pro Capelosa tô sendo bastante otimista mas eu acho pelo que os dois apresentaram e pela forma física técnica e mental do Capelosa ele tá subindo a ladeira amigo ele tá confiando é aquilo que você falou do cara de sapato o Capelosa tem ele tá agressivo ele já entra botando o pé no quente eu sou dono só que eu sou o dono eu sou o dono ele já vai se impondo pro adversário e isso conta muito você faz a leitura do outro adversário e vê que o adversário tá muito confiante né você precisa dizer cara essa luta vai ser uma guerra se você tiver coração você fala essa luta vai ser uma guerra eu tenho que tá preparado pra tudo ou o cara sucumbe o cara vai ser ruim pra mim entendeu os pensamentos passam os fantasmas voam na mente dos lutadores nessa hora então eu vejo ali o Capelosa com boa vantagem o Raus eu vejo 55% ali a favor do Radzabov e o sapato e o Martin Hamlet também eu vejo ali 60-40 ali pro brasileiro os três brasileiros tem chance de vencer mas sem dúvida nenhuma em ordem em a ordem que tem mais chance é o Capelosa depois o sapato e pro último Raus eu acho que é mais ou menos isso o que a gente tá vendo aí o que a gente viu no decorrer de toda a trajetória deles nessa temporada da PFL não vejo de forma diferente ali analisando ali o jogo de cada um perfeito só pra terminar agora mais de maneira mais breve só pra pra gente fechar aqui as estatísticas das seis divisões Chris Wade e Cabulaev no Pena Magomed Kerimov e Cooper terceiro no 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 meio médio e Kaila e não essa eu nem vou perguntar que a gente já falou em todos os programas 90 a 10 90 a 10 é meu amigo 90 a 10 95 a 5 mas vamos ver os dois aqui Cabulaev Cabulaev 60 a 40 tá Cabulaev 60 a 40 o Magomed contra o Cooper cara eu acho que o Cooper vai ganhar eu tô com esse pressentimento diante do que ele vem apresentando cara eu vou aí de 55 45 pro Cooper sei que a maioria tá aí falando que o Kerimov vai ganhar o Magomed vai vencer tal mas eu acho que o Cooper terceiro vai ganhar esse milhão de dólares eu tô sentindo no jogo dele ele tá com muita confiança tá com muita eficiência no jogo dele a forma que ele tem lutado eu tô gostando muito da performance dele creio que ele vencerá esse milhão de dólares é gostei dessa tua aí eu só discordo de você nesse Cabulaev você foi bem você foi bem consciencioso com o Chris Wade ele fez um lutasso também né cara ele vem de um lutasso aí com o teu favorito aí com o Buba Jank eu vou olha só esse Cabulaev eu falei que o Cabulaev vence 60 a 40 60 a 40 foi porque o seguinte o Cabulaev não vai dar as brechas que o Buba deu o Buba deu muitas brechas o Cabulaev não vai dar mas também o Cabulaev não é pelo amor de Deus ele não é essa coca na toa ele não tem esse nível técnico todo que o Chris Wade possa arrumar uma estratégia de não cair de se movimentar fazer trabalho a golpes de encontro movimentação e conseguir equilibrar a luta cansar ele e conseguir conectar bons golpes isso é possível o Wade é um bom lutador não é um craque mas é um bom lutador ele não chegou ali a toa ele chegou por méritos então eu dou 60 a 40 o Cabulaev é o favorito eu dou esse percentual aqui o Cabulaev tem um jogo duro é um cara duro ele já mostrou isso mas também não é esse cara assim oh meu Deus ele é impressionante ele comete alguns erros ele dá algumas brechas no jogo dele não é o Macachaev Cabib ainda não é igual os primos lá não é igual os primos lá é verdade ele não é esse monstro assim que você olha caramba nem um arbítrio você viu o Numa Gomedov entrar né meu Deus como é que ganha esse cara que volume é esse que pressão é essa que controle posicional é esse é diferente ele não é isso ele não é isso ele é bom ele é duro ele entra como favorito mas ele tem brechas se o Wade souber treinar olhar observar aprender os erros aprender com os próprios erros e também ter uma estratégia inteligente principalmente no que tange as defesas de queda trabalhar bem o wrestling defensivo cara é possível que ele quebre a banca ele não é isso ele não é isso ele não é isso ele não é isso